Música Bom dia a todos, nesta quarta-feira a presidenta Dilma Rousseff tem agenda em Minas Gerais. Na cidade de Betinhas, 10 horas da manhã, ela vai entregar a 209 prefeitos mineiros, 226 máquinas, como caminhões pipa, caminhões do tipo caçamba e também motoniveladoras. A presidenta retorna à Brasília no início desta tarde. E a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República lança hoje a Operação Carnaval Disque 100. A ministra de Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, vai acompanhar o trabalho das equipes que vão dar plantão neste feriado. O lançamento da operação coincide com o lançamento da campanha nacional pelo fim da violência contra crianças e adolescentes. E a Receita Federal do Brasil disponibiliza hoje no site www.receita.fazenda.gov.br o programa para a declaração do Imposto de Renda 2014. Os aplicativos para smartphone e também para tablets vão estar disponíveis no dia 6 de março, quando começa o prazo para declarar o Imposto de Renda. O prazo final que os contribuintes vão ter vai ser no dia 30 de abril. Para mais informações, acesse o site da Receita Federal do Brasil. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Brasil. ? Daniela Almeida, direto do Brasil. Daniela Almeida, direto do Brasil. O que é isso?